Olá, eu sou Paulo Viveiro, músico trompetista, e agora nesta videoaula nós vamos falar sobre os estudos líricos para trompete. Ou seja, como é que a gente faz para aprimorar a nossa técnica, como é que a gente melhora o dedilhado, o mecanismo do tocar, e ser cada vez mais leve, com maior fluência, e claro, como é que a gente desenvolve essa parte um pouco mais virtuosística de tocar. Bem, a gente sabe que o Clark foi um virtuoso, então para a gente começar, os primeiros exercícios que a gente tem que ter na rotina, são exercícios do Clark, aqueles exercícios que nós fazemos cromatismos por aproximação, por exemplo... e repete várias vezes. Então, esses exercícios já desenvolvem os dedos aqui, desde que a gente esteja sempre conectado, a conexão entre as notas, a respiração, o lábio, esteja sempre ok, né? Eu faço padrão de ar, eu canto... Está tudo fluindo bem, isso vai desenvolver a minha técnica. Um dos pontos mais interessantes é adicionar estudos líricos à sua rotina. Então, nós temos nossas rotinas de fundamentos, mas nós acrescentamos estudos líricos, porque eles foram escritos especialmente para o trompete, para desenvolver a técnica nesse instrumento. Existem adaptações de concertos, de repertório, para serem tocados no trompete. Os estudos líricos que eu proponho são estudos escritos especialmente para o trompete, para desenvolver a técnica aqui. Então, eu vou mostrar um aqui, por exemplo, que é para você trabalhar ligado, só conexão das notas, faz parte da seleção do Vincent Tchikovic, é o exercício número 1, que é bastante simples, está em Fá maior, e a gente vai tocar tudo ligado, são pequenas articulações somente para os começos de notas. Este exercício vai nos ajudar a desenvolver uma destreza técnica e tocar cada vez mais leve. Vou mostrar ele. E aí O que é isso? Este é um exercício bastante simples, que desenvolve, ajuda no desenvolvimento do dedilhado e do virtuosismo. Porque eu trabalho uma tonalidade confortável para o trompete e eu vou aumentando o andamento para tocar cada vez mais ágil. Isso é importante porque quanto mais velocidade, maior agilidade você tem no instrumento, você toca ele muito leve, você consegue tocar ele rápido, devagar, ele flui muito bem, as coisas vão ficando mais simples. Então aquilo que era difícil, uma coisa que você estava no começo, no seu primeiro ano de trompete estava super complicado, agora já fica fácil. Cada vez você está simplificando mais as coisas, você aumenta o nível de exigência para que as coisas que você já toque fiquem cada vez mais fáceis. E os estudos líricos são uma combinação de toda a nossa técnica no trompete. Então, por exemplo, a gente tem estudos líricos escritos por Roger Voazan, os característicos do Arban, nós temos uma seleção muito interessante do Sabaritch, nós temos o Clark, que escreveu estudos característicos para o trompete. Enfim, a literatura é bastante grande. Quanto mais você conhecer esse material e mais trabalhar esse material, melhor para você. Por quê? Vai exigir tudo o que você preparou em uma rotina em um minuto. Vai ser uma alta intensidade, uma carga importante que vai precisar de tudo o que você trabalhou em um minuto. Eu vou tocar um trechinho, por exemplo, do estudo número 1 do Raymond Sabaritch, que ele usa articulação simples, articulação dupla, flexibilidade e extensão intensa do instrumento. Eu vou tocar só a primeira folha, por exemplo. Vamos ver. Eu vou tocar um trechinho, por exemplo, do estudo número 1 do Raymond Sabaritch, que ele usa articulação simples, articulação simples, articulação simples, articulação simples, articulação simples, articulação simples, articulação simples e articulação simples. Eu vou tocar um trechinho. Enfim, seguiria, né? O que é interessante? A gente usou a extensão no instrumento, toca até a nota mais aguda daquela extensão básica no instrumento, é claro, que tem coisas acima. E eu tive que usar a flexibilidade, articulação, tocar ligado, tocar articulado, coisas com pouco de acentuação, menos acentuação. Isso faz parte do nosso dia a dia. Então, ao adicionarmos estudos líricos na nossa rotina diária, nós vamos evoluir de uma forma muito mais rápida, avançada e direcionada para a música. Porque a música é sempre dominante. Às vezes, num exercício que você está repetindo... A gente esquece um pouco a parte musical, acaba ficando muito mecânico, uma escala... Acaba ficando muito mecanizado. E eu quero o contrário. Eu quero que seja sempre musical. Que a música sempre seja algo que você está trabalhando. Por que isso? Porque quanto mais você estiver focando na música, melhor para o seu aprendizado motor. Em uma performance holística, o controle motor é basicamente quase que inconsciente. Eu vou falar sobre estratégias de desenvolvimento da interpretação no próximo vídeo e depois um pouco sobre performance. Mas quando a gente pensa numa performance de uma forma grande, eu não fico querendo controlar onde minha língua vai, o que o lábio faz, o que é aquilo. Não, eu toco, assim como eu toquei esses exercícios, eu toco o mais musical possível. Então, eu aconselho que dentro da sua rotina você sempre acrescente um estudo lírico. Existem vários compositores, aqui eu mostrei duas coisas simples, uma um pouco mais avançada, outra menos, enfim. Mas você coloca aquilo que está dentro do seu nível. Então, a gente iguala o nível, a sua capacidade com o nível de necessidade daquilo que você está tocando. É basicamente a sua aptidão com o desafio. Então, ah, eu posso tocar aqui, eu tenho que ter um desafio condizente com aquilo que eu posso. Um pouquinho acima, não muito. Eu estou começando a tocar agora, eu não vou fazer um exercício deste nível para machucar toda a minha boca. Não, você vai encontrar exercícios que sejam referentes ao nível que você está. Tá ok? Então, nós adicionamos estudos líricos para desenvolver a nossa musicalidade, para desenvolver a nossa destreza técnica. E, claro, tocar de forma musical e leve todos os dias. Além do prazer que é fazer música desta forma, né? Em estudos que foram pensados especialmente para o trompete. No próximo vídeo, eu vou falar um pouco sobre interpretação. Como é que a gente desenvolve estratégias para melhorar a leitura à primeira vista. E como consegue, claro, também interpretar melhor o que está escrito, qual é o texto musical. Até breve. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.